Serviço Saneamento do Município Dili se controla Lixo Tibar o que acontece com incêndio e o Fati refere. Presidente Autoridade do Município Dili, Interino Francisco dos Santos, Rato Lihirac, relaciona com o acontecimento incêndio que acontece no terço de semana, no centro Lixo Tibar. Francisco dos Santos, incêndio que acontece também desconfia Rai Manas, Rai Lakan e Rai Ocos. Relaciona com o acontecimento, Presidente Interino, Autoridade do Município Dili, explica ao público que a causa do incêndio é o Lixo Tibar, o impacto da comunidade, e o redor Lixo Tibar, e a conferência da imprensa é o Lixo Tibar. A conferência da imprensa é o público que acontece com o acontecimento e o legislativo que o Lixo Tibar é o Lixo Tibar, e o dia 1 e por volta de 1 e meia, o acontecimento é o que acontece com o foguete, o que acontece com o Lixo Tibar é o Lixo Tibar. E o telefone direto vai ser o diretor da proteção civil do município de Ilindian. E ao mesmo tempo, nós queremos fazer tempo para a intervenção. Vai ser a proteção civil nacional e o direito é o bombeiro que atua. E o serviço é o serviço com os bombeiros e com as equipas de massa, com os tanques de BNN, que suportam os bombeiros. E o serviço é o bombeiro que atua. A Secretaria de BNN, que se torna o serviço com os bombeiros, o serviço é o serviço de BNN, que suportam os bombeiros e o serviço. A autoridade do município Dili 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 A autoridade do município Dili